Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão, com você, Milton Faria. Olá minha gente, boa tarde, um grande abraço, hoje é sexta-feira, sexta-feira de alegria pra você, que vai curtir aí o descanso, pra quem tá de descanso a partir de hoje, que muita gente vai trabalhar a partir de amanhã, né? Então em qualquer dessas condições, trabalho ou descanso, tudo de bom pra você, mas a maioria vai descansar, vai curtir hoje o baile do IBPP, Instituto Brasileiro de Publicidade e Pesquisa, que tá marcado por Casarão, a partir das nove horas da noite, homenagem ao empresariado marabaense. E não é só nesse momento não, amanhã, o baile do empresário do Sindicom. No Casarão hoje, o IBPP e amanhã no Ecovilha e Ipiranga, a presença do Sindicato Patronal do Comércio, através do Paulo César Lopes e toda a sua equipe, coordenando o baile do empresário. São dois momentos, portanto, hoje e amanhã, para o baile do empresário, a nossa querida Leidiane Silva, que está bem ali conosco no estúdio, se preparando pra cobrir os dois eventos, né? E ainda do lado de lá do ouvido do estúdio, toda moçada que deseja você um bom almoço, agradece o carinho da sua agradável companhia, tá? E hoje nós temos um programa especial. Hoje nós temos dois blocos do programa, dedicados a uma entrevista com Sebastião Miranda Filho, deputado do Partido Trabalhista Brasileiro. Nós vamos falar sobre obras que estão ocorrendo nesse momento na APA 150, vamos falar de obras nos colégios, escolas, vamos falar das obras que estão ocorrendo através da Companhia de Saneamento do Pará, na criação da estação de tratamento de esgoto no bairro do Amapá, e as obras de ampliação na estação de tratamento, a ETA, a Estação de Tratamento de Água da Nova Amarabá. Então são momentos que você vai ver, reforma de colégios, etc. Então, são informações que vão chegar a você, para que você não se perca muito na formação de opinião, muitas vezes de órgãos de comunicação, que aproveitam aí pra mandar ver, né? É bom, ano político, ano que vem. E aproveitam pra fazer severas críticas ao governo do estado. Então a gente vai ver que tudo bem, até vamos imaginar que as críticas acabem sendo benéficas, porque ajudam a esclarecer a sociedade. Mas nem tudo que está se falando aí contra o governo do estado está revestido de absoluta verdade. Tem muita política no meio dessa história e é muito bom que você preste bem atenção nisso. Bem, programa de hoje especial, portanto, eu vou aos comerciais daqui a pouco, e a gente volta já conversando com Sebastião Miranda Filho, e falando sobre o que acabei de falar, sobre os assuntos que estão hoje dentro do contexto do nosso balanço geral. Eu volto já já e não volto sozinho não, hein? Eu volto com você aí na telinha da sua televisão. Olá, minha gente. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV Record, localizado aqui na Folha 17, quadra 27, lote 17, a presença hoje do deputado Sebastião Miranda Filho, ex-prefeito de Marabá, e que vem, sem dúvida nenhuma, trabalhando a favor de Marabá, com várias obras que estão em andamento hoje. É sobre esse assunto, sobre obras, é que nós vamos conversar. Tchão, obrigado aí pela presença, por ter encontrado um tempinho na agenda para nos atender aqui. Muito obrigado. De nada, Milton. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na Record, tem uma grande audiência aqui no Brasil e em Marabá, né? E agradecer também a todos os funcionários aqui da TV Record. Nós agradecemos muito a sua presença aí. Obras, você desde os... quem te conhece, desde os tempos como vice-prefeito, posteriormente como prefeito, arrumaram até um apelidinho aí meio carinhoso, outro ator, né? E me parece que essa situação permanece. Nós estamos vendo aí as obras da PA-150 que estão sendo realizadas pelo governo do Estado e que você tinha estado aqui em outro momento garantindo essa obra, inclusive com acostamento, uma obra bem feita. E realmente ela vem acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra da PA-150 que é tão importante para nós nesse acesso à capital do Estado. É, Milton. O governo do Estado está investindo na região aí em diversas obras, né? Mas a obra realmente, assim, que dá um impacto maior é esse corredor aqui que liga Marabá a Belém, né? São quase 500 quilômetros de estrada aí. E o trecho agora de Marabá a Jacundá já está sendo feito, né? São vários trechos. Todos eles têm uma construtora específica, né? Eu acho que foi dividido em várias concorrências, até para poder dar agilidade na obra, né? E o mais importante, não é só chegar e tapar o buraco e dar uma pequena restaurada. Estão refazendo a estrada. Não é uma maquiagem, né? É uma estrada que praticamente eles estão duplicando a estrada, fazendo um acostamento grande. Com isso dá muito mais segurança. Realmente melhora a qualidade da estrada. É uma nova PA-150 realmente está sendo feita. Qual a importância dessa estrada, não só para Marabá, mas para toda a região, sul-sudeste, estado do Pará e para o Brasil, Sebastião Miranda? Eu acho o seguinte, tem dois vetores importantes. Quando se vai investir ou trazer investimento ou melhorar a economia da região. Uma é a energia elétrica, precisa ter energia hoje, não se vive sem energia. E outra é a estrada, é a logística que eles chamam. Então, essa questão da PA-150 realmente melhora a região. Porque com isso possibilita as pessoas que vêm na região investir, eles precisam de estrada. E uma estrada que está sendo feita, como eles estão fazendo, estão investindo mais de 300 milhões para refazer, ela realmente vai dar uma melhorada grande na região, nesse tráfego entre Marabá, Chacundá, Goianésia, Tailândia, Tucuruí. E a capital do estado também, tem a Alça Viária ali, Barca Arena, tudo. Então, essa integração é muito boa, porque sem estrada você não vai alugar nenhum. Não tem como nem girar a economia, não é, Sebastião Miranda? É, porque realmente estava difícil a PA-150. Não está totalmente concluída, mas avançou muito a estrada. Há uma previsão de termo da obra? Milton, eu acho o seguinte, avança muito esse ano. Se não chover muito, porque nós temos um período invernoso e é difícil mexer com terraplanagem, com asfalto. Mas eu acredito que até julho do ano que vem essa estrada está totalmente pronta. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da logística, é a questão importante para o transporte, para o turismo, para a economia, João Mão de Aral. Agora, a iluminação, você citou também, e há uma situação envolvendo iluminação em Marabá, que é essa iluminação aí da duplicação da Transamazônica, que você havia prometido que tudo bem inaugurado no escuro, mas que você ia cuidar de iluminar. E realmente essa interseção com o governador Simão Jatene acabou redundando na iluminação. Nós aproveitamos os 100 anos de Marabá e pedimos um presente para o governador Simão Jatene, para Marabá, que foi justamente a iluminação da duplicação. É uma obra importantíssima, porque ali ficou uma duplicação, ficou bonito, mas ficou no escuro. É uma casa bonita no escuro. E insegura em função disso, não é? Traz uma insegurança para a população muito grande. E nós sabemos que o tráfego é muito grande ali naquela duplicação, porque liga os núcleos todos lá da cidade. E realmente já está sendo feito, colocando porte. Eu acredito aí que até final de dezembro nós já vamos estar com essa pista iluminada. Queremos ver se no Natal essa pista já está iluminada aí. Eu acho que é um ganho grande para Marabá aí, as coisas acontecendo. A gente fica feliz, porque a gente é o catalisador, vai lá, pede para o governador, faz o projeto, apresenta. Cobra. Cobra. E a gente está sempre cobrando, desde o empreiteiro até o governo, até o pagamento das faturas. E isso é importante, a gente ver as coisas acontecerem. Quer dizer, a cidade vai melhorando. É o papel da gente, de deputado, né? É de correr atrás dos benefícios para a região. Tião, eu quero aproveitar esse gancho aqui de denominação da Pia Santos e te perguntar uma coisa. Nós temos hoje uma situação entre Morada Nova e Marabá, que é um tráfego pesadíssimo, que tanto sai da rodovia estadual quanto da federal, e que deságua em Marabá passando pela ponte. Essa duplicação entre Morada Nova e, por exemplo, o quilômetro 6, é alguma coisa que você também observa? Caberia aí a ação também do deputado Sebastião Miranda? Na verdade, Milton, aí é uma BR. Porque isso a gente tem que explicar para a população o que é uma BR. Uma BR é uma estrada federal. Aí é federalizada ali, de Morada Nova até aqui em Marabá. Aí já caberia aos nossos deputados federais, senadores aí, se mobilizar para poder duplicar aí, fazer um projeto, né? E duplicar. Realmente está precisando duplicar essa BR. Eu digo ali, a parte da 222 chega de Morada Nova até Marabá, e mais a BR 155, que seria até o Distrito Industrial de Marabá. Quando chega a época da expoama, tu vê a loucura que é aí. Mas já é uma BR. Quer dizer, já é recurso do orçamento da União. Foge do orçamento do Estado, né? Tomara que algum deputado nosso resolva interceder. E nossos senadores também, né? Nossos senadores também. Coloca emendas, vão, brigue no orçamento da União para arrancar o recurso para... E não só essa BR aqui. Nós temos uma transamazônica aí, até Tupiranga, falta 20 e poucos quilômetros aí. Se eu fosse deputado federal e senador, todo dia eu estaria em cima do ministro da Tupiranga. Acidente em cima de acidente. Essa semana mesmo houve uma morte, né? Outra coisa, não chega a 30 quilômetros ali, já chega em Tupiranga. Quer dizer, beneficia muito. É uma BR também. Seria vital para as economias dos dois municípios, né? Assim como aquele trechinho, ali perto de Palestina, já chegando no Araguaia ali. Fizeram a ponte e 20 e poucos quilômetros de BR também. Se fosse estadual, eu já estava em cima, já tinha cobrado do governador, a gente já tinha conseguido realmente pavimentar esse trechinho. Fica aí o lembrete para os nossos deputados. Federais e senadores, eles faziam a cobrança. Com certeza. Porque a gente pediu o voto antes de cobrar eles. Por que que não foi feito, né? Inclusive, brevemente estarão por aí, né? Em 2014, está aí. Sebastião Miranda, se comenta agora, nosso nome de estrada, iluminação e tal, mas se comenta agora a derrocagem do Lourenço e comenta-se que poderia ser no final do ano. Como é que você observa isso? Ah, Milton, isso aí já foi prometido aí, né? Para muitos políticos aí, né? Uma obra do governo federal foi prometida junto com a Alpa, né? A aço laminada do Pará. Até porque para sair a Alpa, precisa sair a hidrovia aqui, a derrocagem é fundamental. Isso durante a campanha foi morte, né? Ah, é prometido isso aí muitas vezes. Eu já, sabe, eu fico de orelha em pé com esse monte de promessas. Eu acho que obra boa é obra pronta. Eu nunca gostei de ficar dando ordem de serviço, fazer festa, para iniciar a obra. Eu acho que a festa tem que ser feita na hora de você entregar aquela obra pronta para a população. Armar o palanque quando for entregar a obra. Para a população, para a comunidade. Olha aqui, aqui está o colégio, aqui está a pavimentação. Aqui está a iluminação, aqui está a hidrovia. Eu estou entregando para a população. E vamos fazer festa. Esse negócio de fazer festa antecipada, aí eu não concordo. Eu acho que se não fica as coisas pela metade e as coisas não acontecem. A expectativa aumenta, a coisa acaba não acontecendo, não é isso? É o caso da Alpa aqui em Marabá, né? Que muita gente investiu, criou uma expectativa enorme. Hoje a gente vê que isso aí dificilmente vai acontecer. Esse esfriamento da economia marabaense passou também por essas promessas, eu diria, expectativas colocadas para a sociedade? Lógico, né? A expectativa foi muito colocada aí. Vê aí o presidente da República, vê aí o presidente da Vale, o governador e prometeram. O povo realmente acreditou e muita gente investiu. E hoje, como não aconteceu, o mercado saturou e agora o mercado está se ajustando. Vai demorar uns dois anos aí para Marabá realmente chegar num ponto de equilíbrio. Muita plaquinha de ventos, de alugas e muitos desses investimentos imobiliários também me parecem um pouco estagnados, né? Justamente, criaram uma expectativa muito grande e a expectativa não foi... Não respondeu, né? Não respondeu, foi concluída a expectativa. Centro de convenções, que essa é a menina dos olhos do Sebastião Miranda, eu diria, porque você trabalhou muito por esses centros de convenções. Há uma previsão para a entrega dessa obra em Marabá, Sebastião Miranda? Ô Milton, eu acredito que ano que vem, até o final do ano, eles acabam com essa obra, né? É lógico que tem que cobrar. A obra não é fácil fazer, né? Cobrar o empreiteiro, cobrar o pagamento das faturas e ir acompanhando, né? Porque ele tem toda uma dificuldade. Eu, por exemplo, sou engenheiro, já fui secretário de obras, já fui prefeito, eu conheço bem de obra. Às vezes você está com recurso na conta e pega um empreiteiro realmente que não tem estrutura e demora a obra. Agora, a gente está aí para cobrar o início, o meio e o final da obra. Enquanto a gente estiver aí, vamos cobrar. Nós estamos cobrando direto para fazer a obra, a obra está andando, o importante é isso. A gente vê se são de convenções prontas, né? Eu não digo nem que é a menina dos olhos. Eu digo que é o seguinte, é mais investimento para Marabá, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai beneficiar milhares de pessoas aí. Você diria, então, que a importância é a mesma de qualquer obra que esteja em andamento em Marabá? Todas as obras são importantes. Eu acho que tem obras, até o Hospital Regional, a ampliação, tem uma importância muito grande, que a população precisa muito. Essa questão de saúde hoje é extremamente necessária. Mas esse recurso é um recurso específico para o centro de convenções, né? Então, nós esperamos que saia para gerar emprego na rede hoteleira, taxista, mototaxista, restaurante, movimento também o comércio de Marabá. É isso aí, tem que trazer investimento para Marabá. Centro de convenções. Centro de convenções. Isso é que a gente tem que ir para o ano que vem, possivelmente. Possivelmente. ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Nós temos a ETA da Nova Marabá, temos a ETA lá da Velha Marabá. Me parece que agora toda essa inauguração vai ser feita lá pelo Núcleo Integrado Cidade Nova. E temos também a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. São duas obras dentro de um planejamento do Governo do Estado a nível de fornecimento de água e de saneamento. São obras importantes, porque isso é a parte do saneamento básico, que é a água tratada, que foi feita uma estação de tratamento de água nova ali perto da ponte do Rio Tocantins, uma estação muito boa. Moderníssima. Moderníssima. E também estão concluindo a estação de tratamento de esgoto no Amapá, no setor de Chaca. São investimentos para o CTO de 200 milhões por aí, com a rede, com tudo. Quer dizer, eu acredito que logo, logo, isso aí já está bem adiantado, essas obras, viu, Milton? Há previsões para a conclusão? Ou sempre tem que se contar também com chuva, com algum atraso nessa questão? A obra, eu não conheço o cronograma físico-financeiro como é que está, mas eu vejo que eles realmente estão cortando muitas ruas aí, atrapalhando muito a vida do morador. E a gente tem pedido até para recuperar essas ruas, né? A gente pediu até a nível de governador, presidente da COSAM, para o engenheiro da empreiteira que recupere as ruas, para deixar as ruas no estado, pelo menos no estado trafegável, como estava, né? E o importante é que está saindo também. São obras importantes porque Marabá vai ter uma parte da cidade que vai ter esgoto, né? E com o tempo pode ampliar a rede, que a estação de tratamento de esgoto é grande, ela tem um suporte grande. Iniciou a questão apenas de ir alongando essa rede, não é, Sebastião? Ela depende da capacidade da estação, mas a capacidade dela é grande. Então dá para ampliar bem ela depois para outros bairros. Investimento de cerca de 200 milhões. É um investimento pesado. Isso é um recurso aí que muita gente vê, eu vi questionado o PAC, mas do governo federal tem uma parte, mas é só 28 milhões. Uns 180 milhões aí é do governo do estado. Eu tenho visto por aí alguma grita de meia de imprensa e muitos desses ataques são diretamente ao Simão Jatene. Não há uma certa injustiça nisso, não? Porque de repente não há uma gestão que tem trabalhado muito para o Marabá, na sua visão, como deputado, Sebastião? É, agora tem um grupo de comunicação aí que está fazendo um ataque direto sobre a taxa de mineração. Dizem que tem desvio. Não tem desvio nada, mano. A taxa de mineração foi aprovada pela Assembleia pelos 41 deputados. A taxa de mineração não pode ser só para controle de minéria. De quem vai ficar pesando os lagãos da Vale ou medindo o tamanho da cava? É para investimento nas estradas, nas escolas, em infraestrutura do estado. Eu acho que isso aí é uma injustiça porque não tem... O recurso está sendo investido. O que eles falam é que isso aí tinha que ser no controle da mineração. É um recurso considerável. Não teria nem como investir só em controle de mineração. É uma maneira que o governador foi uma maneira sábia. O Elenilson, que é um tributarista respeitado, vice, foi um dos precursores dessa lei. Essa lei na Assembleia foi trabalhada. Elenilson Pontes. Elenilson Pontes. E aprovou. E aí tem um recurso que o governador pode empregar aí na PA 150, na 275, na aplicação dos hospitais regionais e muitas outras obras. Sem ficar muito de pires na mão em Brasília, né, Tio Aminado? O recurso está difícil hoje. Então, é uma maneira do governador, achou, de tirar um pouquinho de recurso dessas mineradoras, porque elas são isentas de imposto. Agora existe um meio de comunicação que põe como se o dinheiro estivesse sendo desviado para outra finalidade. Como se fosse o dinheiro para o bolso do governador. Não, o dinheiro está sendo investido em obras estruturantes do Estado, que é uma necessidade. Esses ataques, então, no fundo, tem cúmulo político mesmo? É. O olho nas eleições de 2014, com certeza. É aquele adversário que não tem o que falar de bem dele, vai falar mal do governo. E é muito fácil falar mal, você sabe, botar defeito. Aí você tem rádio, tem televisão, tem jornal, aí você cria toda uma rede de escândalo para confundir a população, para tentar crescer, para tumultuar. Não tem competência. Às vezes, a competência é denegrar a imagem do governador. É uma pena, né, Tio Aminado? É uma política rasteira, né? É uma pena que você faça justiça. Porque aquilo que tem que ser criticado, eu acho que tem que ser, mas você ficar criando situações, inventando, hilando, é uma coisa muito séria, porque você acaba sendo injusto com quem está realmente fazendo alguma coisa de positivo, não é, Tio Aminado? Justamente. Tio Aminado, os dois conjuntos lá no presídio, tem gente que entende como ampliação, mas na verdade não é uma ampliação, são dois conjuntos distintos para homens e para mulheres, até por uma questão de conforto no cumprimento da pena do ponto de vista de individualidade das mulheres e dos homens, não é isso? Mais conforto, mais dignidade. São presídios totalmente independentes, não tem nada a ver com o Mariano Antunes, porque aquela área é grande, é um setor de... Então não é Mariano Antunes. É como a chacra, mas são presídios feitos independentes, todos os dois, um para 130 mulheres e o outro para 300 homens, são quase 10 milhões de investimentos ali no total, já está ficando pronto, acho que no final do ano a gente... É importante, é, por quê? Porque nós temos nossos problemas também, nós temos o problema da criminalidade, os presos têm que ter uma condição mínima de dignidade, então o cara entra na prisão e sai pior do que entrou. Então os presídios são modernos, são investimentos, isso faz parte realmente da sociedade. Muita gente às vezes não tem ou não sabe a importância que esses presídios são, até para dar mais segurança para a população e uma condição do preso... Mínima de dignidade, né? Está sob tutela do Estado, tem pelo menos que ser bem tutelado, dentro das condições possíveis. É, o cara tem que pagar só a pena, mas não pode também ser uma condição insalubre, né? É, com certeza não. Eu vou pedir a você um minutinho, vou fazer um break comercial, meu cara, minha cara produção, e eu volto daqui a pouquinho porque nós temos mais alguns assuntos importantes, como, por exemplo, as reformas de escolas, essa questão do Anís Teixeira, que em algum momento tomou aí os meios de comunicação, e a PA-275. Eu pessoalmente andei esses dias na rodovia e fiquei impressionado com o nível de qualidade. E vamos falar também sobre as novas instalações para o grupamento tático da Polícia Militar, que também é um módulo que está sendo construído dentro do 4º Batalhão de Polícia Militar. Eu te peço um minutinho só, por favor, e a você também. A gente volta daqui a pouquinho. Meus amigos do Balanço Geral, da Record, muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. Nós temos aí os nossos endereços de internet. Nós temos aí cerca de 270 mil acessos, não é brincadeirinha, no YouTube, no nosso canal. E temos os nossos e-mails que estão na tela aí para você. Entre em contato, sugira, comente essa entrevista que está no ar hoje, dê a sua opinião. Nós queremos saber o que você pensou. Tchau Miranda, vamos continuar com a nossa conversa aqui, companheiro. Gaspar Viana e Escola Liberdade. Gaspar Viana fica próximo da região que eu moro. Quer dizer, foi uma... Foi a 16 ali. Mudou completamente ali a cara do colégio e na Escola Liberdade também, porque quando se fala de reforma, se fala de reforma, pintura e tal. E o que foi feito aqui, nas duas escolas, foi alguma coisa bastante completa, inclusive com a climatização. É, foi bem ampliada as escolas e a reforma foi total, né? A reforma e até o mobiliário também foi novo. Acho que é importante a gente colocar. O investimento foi um investimento considerável, as duas escolas aí. E ficou boa, né? As escolas, e aqui tu falou, até a climatização nas escolas, nas salas. Com isso, melhora realmente a qualidade aí dos colégios. É uma reivindicação. A gente sempre está brigando para melhorar nossas escolas, construir mais escolas. Ela já está precisando construir mais umas duas escolas de ensino médio, no mínimo aqui em Marabá. A cidade cresce muito, né? É, cresce. E nós sabemos que o recurso do Estado também não é esse recurso que dá para fazer tudo. São 144 municípios, um Estado como Pará, que tem a dimensão do continente, 1 milhão e 250 mil quilômetros quadrados. É que é um país, né? É muito mais do que é um país, né? É muito mais do que a França e a Alemanha juntos. A Altamira é maior que a França, né? É um negócio impressionante. Então, é importante a gente colocar aqui, é realmente isso aí, é que foi investido e a obra é pronta, já é entregue para a comunidade. Isso é importante. Lembra do investimento que foi venda aqui nas duas escolas? O Milton, eu acho que a Liberdade passou dos 700 mil com o mobiliário e o outro passou dos 900 mil reais. Obras de quase um milhão de reais, cara. Brincadeira, é muita coisa. Agora, tem um outro colégio aí que, de vez em quando, tem aí alguma mexida, que é o Anís Teixeira. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa está em andamento, esse trabalho lá. É, essa cabeça de burro, a gente pode dizer aí, porque você já deu trabalho. Deu trabalho. Ela está saindo. Eu conversei com um empreiteiro recentemente e ele me falou que está esperando, inclusive, a telha para cobrir e quer ver se acaba até janeiro aí. Nós esperamos aí que acabe. Falou que as faturas estão em dia lá no governo do Estado. Nós esperamos aí que realmente o Anís Teixeira acabe com essa obra, termine. Trocou de empreiteira, inclusive, durante o processo aí, né? Houve uma série de problemas com a empreiteira inicial. Fez uma obra de péssima qualidade no início. Muita coisa teve que ser corrigida. Mas hoje a construtora é boa. A construtora que pegou, o dono da construtora foi uma pessoa empenhada, compromissada. E a válvula está andando. Eu acredito aí que janeiro aí, até final de janeiro, a gente inaugura isso aí. Vê o que está precisando. Realmente, a Anís Teixeira hoje, os alunos aí, eles estão estudando na Igreja Católica. Escola importantíssima, né? Muito bem localizada e que realmente merece. É. E a gente ainda conseguiu um recurso para reformar lá onde estava lá, funcionando provisoriamente. Mas, para melhorar as condições lá. Mas, nós acreditamos aí que logo, logo, essa cabeça de burra vai ser desencravada aí e a gente possa inaugurar a Anís Teixeira. É uma excelente escola aí de ensino médio aí. Prédio da UEPA, lá na Agrópolis do Incra, que vai agazelar, inclusive, o curso de medicina, que era uma ansiedade dos estudantes da nossa região. E as coisas vão caminhando para dar tudo certinho no final da história. Não é verdade, Sebastião? É, está fazendo, né? Começou agora. São uma obra de 5 milhões e meio. Iniciou agora uma construtora ali naquela área onde era o viveiro da prefeitura, até porque era aquela área da UEPA. E é um prédio de mais de 3 mil metros quadrados de construção, né? Eles vão construir e vão gastar uns 6 milhões ali de equipamentos. São três andares o prédio e realmente é o bloco do curso de medicina da UEPA, né? Começou aí, foi lançada, as primeiras 20 vális de maneira precária lá. Mas eu acho que o início, as coisas são mais difíceis. Mas tem o recurso, o recurso para o investimento fazer o prédio, para equipar, e logo, logo vai estruturar. Isso aí é uma questão de tempo, aí dá uma estrutura boa. O importante é realmente que hoje já está funcionando o curso, né? Toda caminhada de 50 mil quilômetros começa pelo primeiro passo, né, Sebastião? É, não é fácil, não. Não é fácil. O curso de medicina, se fosse fácil, os outros governadores já tinham montado, né? O curso de medicina é um curso caro, difícil. E a Universidade Estadual do Pará tem uma boa referência aí. Em Santarém já formou as primeiras turmas. Em Marabá agora já começou a ser instalado. E esperamos aí que isso aí é uma conquista muito grande aqui para a região, sabe? Instalações para o Grupamento Tático, o GTE, que é o Grupamento Especial Tático da Polícia Militar. É uma tropa especial, né, para ações especiais. E me parece que o seu olho também esteve lá no conforto desses homens, né, que trabalham para o Grupamento Tático e tem lá uma área, um módulo onde eles vão poder estar agasalhados, né? Na realidade é no mesmo terreno do comando militar, mas são um bloco separado. É uma obra de cerca de um milhão e meio e por aí, mas vai dar muito mais comodidade para os policiais, né? Principalmente para o Grupamento Tático aí, que realmente é uma polícia de choque, né? É uma tropa especial, né? Especial, é. Especial. E que logicamente depende de treinamento e de ambiente para se especializarem e poderem ir para a rua exercer a sua profissão, não é isso? O Joaquim Passarim, que é o secretário de obra, falou que até dezembro está pronto. Eu acredito que lá para fevereiro, sabe? Eu até falei para ele que na iluminação aqui que eu estou cobrando da duplicação, vai ficar pronta antes da outra obra dele. Tomara que fique pronta no Natal a iluminação da duplicação. Nós vamos apertar, vamos apertar aí. Se Deus quiser. Agora, uma outra... Eu andei esses dias, eu estive em Parauapebas, a gente tem um grupo de motocicletas lá, te contando, a gente sai esse final de semana e fomos a Parauapebas, eu e um amigo. E a gente ficou impressionado com a qualidade de Eldorado até Parauapebas, do trabalho que foi realizado na PA 275. É, são 70 quilômetros, foi totalmente restaurada ali, ficou muito boa estrada, sinalizada. Sinalizada, sinalização horizontal, vertical, com um investimento ali de 26 milhões, o governo fez, o governador. A gente foi, participou dessa cobrança e a coisa aconteceu. A gente fica feliz quando vê essas coisas acontecerem. E a obra foi entregue, inclusive, para a população. Hoje, aquele trecho tem um fluxo muito grande de veículos, pesados, né? O movimento é muito grande. Melhorou muito. O trecho de Marabá até Eldorado, estão fazendo reparos, que é a BR, né? E de Eldorado para Redenção, que é o grande mote aí, que é uma BR-155, está em uma condição precária. Esperamos aí que o nosso deputado federal e senador cobre do Ministério do Transporte para que as coisas aconteçam, né? E essas empresas que andam trafegando também, e aqui quem está falando não é o Tião Miranda, é o Milton Faria, essas empresas que andam trafegando, eu não vou nem citar o nome da empresa aqui, o Bitrem está trafegando com 85, 90 toneladas, e os monotrem trafegando com 70 toneladas. Não é possível. Aí acaba toda a estrada. Não há estrada que aguente. Qual é a média de tonelagem que o planejamento prevê para as estradas de um modo geral, você acha? Eu acho que a média, numa carreta aí, é uma faixa de 30 toneladas. Praticamente transita com o dobro do preço. É o dobro do preço, sim. Não há, não há. Uma carreta normal, né? Uma carreta normal. 30 toneladas. O pessoal de Bitrem está andando com 70, 80 toneladas. Não é brincadeira. Depois eu vou dar o nome da empresa, com certeza. Sebastião Miranda, nós falamos sobre a PA-150, sobre iluminação, a duplicação, a iluminação e a duplicação, os centros de convenções, a ETA e a ETE da COSAMPA, os conjuntos nos presídios, os novos presídios, Colégio Gaspar Viana, Escola Liberdade, Colégio Anísio Teixeira, Prédio da UEPA, Curso de Medicina, PA-275, e falamos sobre as instalações novas para o grupamento tático. Tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Não, eu acho que vamos estar lá cobrando mais do governo do Estado, né? À medida que vai tendo mais recursos lá, a gente está vendo lá, olhando, vendo e observando para ver se traga mais investimento aqui para a região, né? Não só para Marabá, mas para toda a região aqui. Nesse frigir dos ovos, nesse frigir dos ovos, a gente vê dessas obras aí que estão caminhando, todas, você não acha que o governo de Simão de Atene foi o que mais investiu nesses nossos governadores dos últimos anos, não, Sebastião? Acho que tem investido muito o governador de Simão de Atene. Por exemplo, muita gente reclama da saúde de Marabá. Agora, o que seria da saúde do Pará se os hospitais regionais? Marabá tem um hospital regional, você vai lá... Referência, é. Outra coisa, o atendimento de muita gente ali, beneficia de toda a região, né? Ele quer, inclusive, transformar o hospital de Paraupebas, que está há sete anos lá, mexendo na prefeitura, né? Quer que a prefeitura entregue para o Estado, para o Estado transformar no hospital regional e cuidar e pagar manutenção, porque o cara é manutenção, né? E dá um nível de qualidade como tem, por exemplo, regional. E dá um nível de qualidade, regional de Marabá. Isso é importante porque a gente sabe o tanto de pessoas que o hospital regional beneficiou. É lógico que a população, ela sempre cobra. E, às vezes, não sabe o que é a obrigação do município, do Estado e da União, né? Isso aí realmente confunde. Mas o governador Simão de Atene tem trabalhado muito por essa região. Só o hospital regional, teve coragem de fazer cinco hospitais regionais, que ninguém nunca tinha feito. Essa mesmo, essa dupla restauração, nova Pia 150, aqui não é só deixar o trecho do jeito que estava, ele está fazendo, duplicando a estrada, fazendo acostamento, dando muito mais segurança e melhorando. E outros investimentos, investimentos de áreas. Quando você fala em acostamento, é bom lembrar que tudo bem que são três metrinhos, mas você multiplica por 500 quilômetros dos dois lados. Três metros de cada lado é... É brincadeira, né? Três metros é a largura da estrada que tinha. Pois é, aí você tem que fazer, tanto é que você citou aqui, duplica praticamente, né? É, duplica a estrada, é. Sebastião Miranda, eu agradeço muito, sempre que você vem a Marabá, a gente está te convidando e de vez em quando você nem pode vir por causa de questão de tempo curto. Eu agradeço muito esse tempo que você nos reservou hoje. E a gente gosta muito, meus caros amigos do Balanço Geral, de fazer justiça a quem realmente está trabalhando. E por esse motivo eu convido sempre o Sebastião Miranda para estar conosco, porque além de ser uma pessoa interessada por Marabá, ser marabaense nato, que é nascido aqui, ele tem um olhar muito especial por essa região, por Marabá e pela região. E é por isso que a gente tem muito prazer em receber você aqui, Sebastião Miranda. Muito obrigado. Nada, meu, eu tenho que agradecer. Estar mais uma vez aqui com você e até para informar para a população o que está acontecendo, né? A população precisa saber também. Também é o papel da gente, né? Votando a gente, tem até para cobrar da gente. O mandato é sobre a sociedade. É, da sociedade. A gente está lá por causa do povo que colocou a gente lá. Agora a gente está cobrando, né? A gente é parceiro do governador, é. Mas na hora de dividir os recursos, a gente diz, olha, governador, tem a parte lá da nossa região. Eu acho que é isso que é o papel do deputado estadual. Não adianta ficar só brigando. E se faz isso com lealdade, com amizade, com respeito, com a vida digna pública, né, Tiago Miranda? A gente chega, a gente coloca, a gente tem uma boa relação lá com o que a gente construiu. E tem colocados, né? O que é importante fazer esses investimentos. Sabemos que o Estado do Pará é um Estado pobre, não é um Estado rico. Não é São Paulo aqui, não é Rio de Janeiro. O Estado do Pará, você tem ideia, meu outro? O Estado do Pará, a arrecadação per capita é metade da média nacional. Meu Deus. Porque nós somos um Estado que o nosso maior PIB aqui é mineração. O segundo é pecuária. Mas a mineração deixa muito pouco para cá. Por quê? Porque não é verticalizada. O cara pega o minério, o ferro, o maganês, o cobre e exporta in natura, que não paga quase nada de imposto. Paga uma cefém aí. Isso é commodities, né? É commodities e não é commodities agrícolas, que pelo menos desenvolve a região, por causa do soja, milho. Então, a pecuária, nós temos uma pecuária forte, mas é muito extensiva ainda, não tem tecnologia. Então, essas questões é que a gente coloca aqui. E o Estado tem suas dificuldades, mas uma coisa o governador Simão Jatene tem. Ele tem uma competência de gerenciar bem esse pouco recurso. Um Estado grande, um Estado de 1 milhão e 250 mil quilômetros quadrados e tudo que se faz é pouco. Tem que atender a região metropolitana ali, Belém, Ananideu, Benevides, ali que moram milhares de pessoas, milhões de pessoas. Tem a região do oeste do Pará, que é a região de Santarém ali também. A região do Salgado é uma cobrança que o Eucar nas praias ali. O Nordeste do Estado ali, que mora muita gente. Tem o Sul e Sudeste do Pará, que é a nossa região aqui. Então, você tem como deputado, você não pode ser aquele deputado que vai lá, faz a crítica e mais crítica. Você tem que ir lá brigar para dividir o pão, né? E dividir sempre trazendo investimento para a nossa região. Porque nós sabemos que esse investimento aqui gera emprego, gera renda e melhora a qualidade de vida da população. Sebastião Miranda, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um bom trabalho a você, aos pares lá pela Assembleia Legislativa. E você tem mais um minuto para encerrar a sua presença conosco aqui. Fique à vontade. Não, Milton, é muito simples. A gente vai aproveitar só para agradecer e parabenizar também. Recentemente teve o Círio de Marabada, que cada dia está crescendo mais. Uma festa enorme, né? De fé. De uma festa bonita, né? E eu queria, inclusive, fazer. A festa era importante a gente lembrar das pessoas que iniciaram isso aí. E do Léo, né? Faleci do Léo, que foi um dos maiores incentivadores do Círio de Marabada. Eu lembro do início aí. Irmã Maria das Neves. É. Ele mobilizava as pessoas, os carros, funcionários, tudo. Hoje não. O Círio tomou o corpo de Marabada, virou um grande Círio, né? E já anda por pernas próprias. Esse é o pessoal que é católico, né? A gente respeita todas as religiões. Eu acho que a questão da fé é uma questão muito pessoal. Cada pessoa tem fé. Muito íntima, né? Muito íntima. A gente não pode questionar, eu acho, que o mundo, essa questão de religião, até a nossa Constituição, o Estado é laico. Às vezes as pessoas acham que o Estado é laico e aqui não tem religião. Não. Pelo contrário. Ele deixa cada um escolher sua religião e ter... É o respeito à liberdade e de expressão religiosa. Religiosa, justamente. Eu acho que é importante. E o Círio realmente foi uma festa bonita e sem nenhum atropelo. A gente fica feliz aí. E outra coisa que deixa a gente triste foi a morte do doutor Silvino Santos, né? Que era um amigo... Era uma grande figura humana, né? Foi um médico aí que atuou muito na rede municipal, quando eu fui prefeito. Uma pessoa muito querida aí, de uma família tradicional. Fazia muito favor. Uma pessoa... Inclusive era filhada da minha mãe e foi muito cedo, né? Com 62 anos, eu acho que ele tinha. Foi muito cedo. Mas isso faz parte do desígnio de Deus, né? Correto. Isso aqui é só uma passagem que a gente está por aqui. Exatamente. Tio Miranda, muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho, viu? Do seu bom trabalho depende também do desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado pela presença. E receba aí um caloroso abraço de toda a equipe nossa aqui da Record. Obrigado. De nada. A gente volta daqui a pouquinho. Bem, minha gente. Eu agora tenho uma notícia interessante para você. Você que participa semanalmente, né? Do Carajás da Sorte, com aquele seu título de capitalização, eu já dei um beijinho no meu hoje. Porque essa semana tem dois carros, zero quilômetro. Jennifer, como é que você está? Tudo bem? Vem pra cá, querida. Olá. Primeiro, é um prazer recebê-la aqui. Sempre graciosa, simpática, bonita. Obrigada. E sempre uma boa notícia para quem curte o Carajás da Sorte. Com certeza. Fique à vontade. Para quem aí tem um sonho, né? Quer realizar o seu sonho e ainda não conseguiu, o Carajás da Sorte é a grande oportunidade. Nós do Carajás da Sorte fazemos aí a alegria do pessoal que fica triste. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como o carro próprio. Quem não sonha em ter, né? E essa semana teremos dois carrões. Um Ford Ka no terceiro prêmio, no valor de R$ 24.500 e no quarto prêmio tem um Uno Vivace no valor de R$ 27.000. Vamos supor que a pessoa que ganha diz, não, eu não quero o carro não, eu já tenho o carro. O que que acontece? Ele recebe a grana do carro? Não tem problema. Exatamente. Esse valor que nós damos é exatamente o valor que ele vai receber se não quiser o carro. Não quiser o carro, recebe os R$ 24.500 ou os R$ 27.000. E além disso, tem grana própria mesmo. No primeiro e no segundo prêmio, cada um tem aí o valor de R$ 2.000. E além de todos esses prêmios, ainda tem mais 10 giros da sorte que cada um vale aí R$ 1.000. É olho na sorte, olho no título de capitalização. E não esquece não, em todo ponto da cidade você vai encontrar aquele pessoal da banquinha trazendo a sorte para você. E a sorte é de quem? Acredita nela, é ou não é? Exatamente. Não tem que ficar em casa esperando a sorte, batendo na sua porta. Tem que correr lá, adquirir o seu título, porque olha, domingo à noite já tem o sorteio, então você não pode perder tempo. Tem que correr e adquirir o seu título de capitalização e concorrer a esses valiosos prêmios, viu? Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Com você, é isso aí. Obrigada, que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver. E eu tenho aqui algumas informações importantes para você que está acompanhando o programa. E você, por exemplo, que quer fazer aí o seu curso de informática ou de edificações através do Instituto Federal do Pará, Campus Industrial, aqui na Folha 22, atenção. Já estão abertas as inscrições, começaram no último dia 23, vão até o dia 14 de novembro, valendo, eu repito, para cursos de informática e edificações. Quem pode participar desse processo seletivo ou já terminou o ensino médio ou está terminando o ensino médio agora este ano, tá bom? Só vale para essas duas questões. Atenção, as vagas são 35 vagas para a noite, 70 para cada curso. Então, você tem 70 de manhã e 70 à noite para informática e edificações. Informações pelo site www.ifpa.edu.br ou www.industrialmarabatudojunto.ifpa.edu.br Ou você pode ligar para 2101-6300 para obter informações. Eu falei aqui do Campus Industrial de Marabá, localizado na Folha 22. As matrículas, atenção, as inscrições para o processo seletivo do Campus Rural, as inscrições foram prorrogadas para essas 320 vagas até o próximo dia 27. E você obtém informações também no www.concursos.ifpa.edu.br. Boa sorte aí para você que merece, né? O curso técnico aproxima você do mercado de trabalho mais rapidamente. A universidade pode vir depois, não tem problema. Eu tenho uma homenagem de aniversário hoje para uma colega de trabalho que, hoje pela manhã, teve um pequeno acidente doméstico em casa, né? Mas já está tudo tranquilo, já está em casa. Trata-se da Gessélia Sobreira, que recebe o carinhoso abraço da equipe. E a equipe deixa aqui, viu, Gessélia, para você, a seguinte mensagem. Que Deus lhe abençoe e proteja, dando a você paz, amor, saúde e felicidade. Que os anos que se somam à sua vida não sejam em peso, mas sim que façam parte de uma infinita conta de novas experiências que te façam crescer e aprender a viver cada vez melhor. Que o barco de sua existência navegue somente em águas claras, límpidas e tranquilas. E que deixe em cada porto a lembrança do passado. As boas lembranças do passado. Feliz aniversário, Gessélia Sobreira, que as coisas boas já aconteçam. Tudo de bom para você, viu? E aproveite aí o dia para se emocionar muito, né? Ganhar presente, aquelas mensagens de telefonia celular, aquele e-mail. Ô, parabéns para você, tudo isso acontece. E parabéns para você que esteja de aniversário hoje. Se todo mundo esqueceu, a gente aqui lembrou. Parabéns para você também. Gente, já estendemos tudo que podíamos aqui. Eu quero agradecer hoje a janela que os nossos patrocinadores abriram para o programa especial de hoje. Aquelas inserções que não foram ao ar hoje serão compensadas a partir da próxima segunda-feira. Muito obrigado a você pelo carinho da sua agradável companhia. Daqui para frente você fica com o René Marcelo. E o René Marcelo vai trazer para você as informações do Balanço Geral, direto da capital e do interior do estado, para a telinha da sua televisão. A gente se vê na próxima segunda. Se Deus quiser e com certeza aqui na Terra da Record. Bom final de semana, um grande abraço. E até segunda, minha gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho